Olá, bom dia! Começa hoje o pagamento do auxílio gás para famílias de municípios em estado de calamidade pública por causa das enchentes. Alerta de chuvas neste verão. Para evitar desastres, Defesa Civil conta com tecnologia e comunicação entre as equipes. As ações de combate à pandemia nas aldeias. Mais de 80% dos indígenas brasileiros adultos estão imunizados com duas doses da vacina contra a Covid-19. O Brasil em dia desta segunda-feira, 27 de dezembro, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e nossas redes sociais. A partir de hoje, o auxílio gás começa a ser pago para 108 mil famílias. Vamos conversar agora com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Márcia! Oi, Luciana! Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, esse pagamento do auxílio gás, ele começa hoje e vai ser pago para cerca de 108 mil famílias que vivem, que são integrantes do programa Auxílio Brasil e vivem em cerca de 100 mil municípios que foram afetados, que decretaram o estado de calamidade por causa das chuvas que atingem a Bahia e também Minas Gerais. O valor do benefício, Luciana, é de cerca de R$ 52,00, que corresponde à metade do valor do preço do botichão de gás aqui no Brasil, o botichão de 13 quilos. Quem receber esse auxílio vai ser informado pelos aplicativos Caixa Tem, também pelo aplicativo do Auxílio Brasil, e é por lá que vai receber este valor. Já as outras famílias, Lucianas, que têm direito a esse auxílio, que somam mais de 5 milhões e 400 mil famílias aqui em todo o Brasil, elas recebem o Vale Gás a partir do dia 18 de janeiro, esse valor já corrigido. O secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, ele comentou sobre esse assunto. Vamos assistir. O Auxílio Gás será transferido para mais de 108 mil famílias em 100 municípios de calamidade pública, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. É um programa, o Auxílio Gás faz parte do programa Auxílio Brasil. E neste sábado, o governo federal criou uma operação conjunta de socorro aos municípios baianos afetados pelas enchentes. A base de apoio será instalada na cidade de Ilhéus. O verão no Brasil já começou e a previsão é de muita chuva nas próximas semanas. Para evitar desastres, a Defesa Civil Nacional conta com tecnologia e boa comunicação entre as equipes espalhadas pelo país. É por meio desse telão que uma equipe de profissionais de diferentes áreas monitora ocorrências de desastres naturais no país. Em parceria com estados e municípios, o Senad, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, recebe informações como previsão do tempo e movimento das placas tectônicas. Com a chegada do verão e o período de fortes chuvas que devem se estender até abril, esse monitoramento foi intensificado. Em uma sala virtual, equipes ficam conectadas 24 horas e, em caso de qualquer ocorrência, fazem contato direto com as defesas civis estaduais e municipais. Nós trabalhamos em articulação, por exemplo, com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e várias outras agências com as quais nós colhemos e produzimos informações e as repassamos para estados e municípios, informando da possibilidade da ocorrência de algum desastre. Outra medida estratégica para o período foi a criação de grupos para troca de mensagens instantâneas com as defesas civis dos estados. Além de divulgar as recomendações da defesa civil nacional, esses grupos servem como apoio para os estados tirarem dúvidas sobre alguns processos, como reconhecimento de situação de emergência, repasse de recursos para o atendimento à população, reestabelecimento de serviços essenciais e também a reconstrução de áreas públicas danificadas. Canais importantes para ações como socorro a municípios do sudoeste, sul e extremo sul da Bahia, onde as fortes chuvas já afetaram mais de 370 mil pessoas desde o fim de novembro. O diretor do Senado lembra que existem ferramentas para que a população possa se prevenir em casos de desastres naturais, como o serviço de alertas por SMS e o Twitter da Defesa Civil, criado há seis meses. Saber quem é a defesa civil no município, saber se sua casa está em uma área de risco e tomar pequenas medidas de precaução, cuidar do ambiente em torno da sua casa. Os pais solteiros, chefes de família que receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020, receberão esse valor retroativo em dobro. Somente mulheres solteiras, chefes de família, receberam as parcelas de R$ 1.200,00, duas vezes o valor original dos R$ 600,00. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória com crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para o Ministério da Cidadania pagar essas parcelas após a derrubada de um veto pelo Congresso Nacional. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira. E o Estado de Goiás ingressou no regime de recuperação fiscal para o refinanciamento de débitos com o Tesouro Nacional. O presidente Jair Bolsonaro assinou a homologação na véspera de Natal. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que destina um crédito extraordinário no valor de R$ 6 bilhões e R$ 6,4 bilhões para compra e fornecimento de vacinas. Segundo o Ministério da Economia, com a ação, o governo federal reitera os esforços de garantir a oferta regular dos serviços e reduzir os efeitos da pandemia sobre a sociedade brasileira. Em 2021, o governo federal concluiu obras de saneamento em comunidades indígenas e levou mais de 12 milhões de atendimentos às aldeias. E os indígenas brasileiros deram exemplo de adesão à vacinação. Mais de 90% da população indígena com mais de 18 anos que vive em aldeias recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E 84% está com mais duas doses em dia. Na área da saúde, foram mais de 12 milhões de atendimentos nas cerca de 6 mil aldeias existentes no país. Um ano promissor, um ano importante, onde nós tivemos um investimento recorde, o maior da história. Desde a criação da CESAI em 2010, ultrapassando mais de R$ 1,5 bilhão para atender essa população. Este ano, também foram concluídos sistemas de abastecimento em 25 aldeias para levar acesso à água potável aos indígenas. E entregues 14 projetos de reforma ou ampliação de estruturas existentes. Atualmente, 76 obras estão em andamento. Atenção especial também para o campo profissional, com a implementação do programa Jovens Indígenas. O projeto ofertou vagas de trabalho para que indígenas atuassem como enfermeiros e técnicos de enfermagem. Dos quase 20 mil profissionais que nós temos, sendo 15 mil dedicados aos serviços de saúde, 52% da nossa força de trabalho são de indígenas. Ou seja, nós temos indígenas cuidando de indígenas. Um avanço importante que dá autonomia e dá o protagonismo do atendimento à saúde para os nossos irmãos indígenas. O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Hoje, o ministro Tarcísio de Freitas faz um balanço dos investimentos do governo federal no setor de infraestrutura. Vou começar perguntando para o senhor sobre um programa muito importante que é o ProTrilhos, tão importante para o comércio, para a indústria, para o agronegócio e também para diminuir o que a gente chama de custo Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa para a gente. O ProTrilhos é a maior inovação que nós vamos ter no setor de transportes. Ele, no final das contas, representa uma estratégia ferroviária baseada em três pilares. Um pilar de novas concessões, de renovações antecipadas, de contratos de concessão existentes com obrigações de investimentos, inclusive investimentos em outras malhas e assim está nascendo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E agora um programa de autorizações ferroviárias que, sem dúvida nenhuma, vai provocar o maior avanço nesse segmento nos últimos 100 anos. A gente recebeu 49 pedidos de autorização para empreendedores que querem construir segmentos ferroviários, operar ferrovias. Isso representa mais 12.900 quilômetros de ferrovias no Brasil e 165 bilhões de investimento privado. Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui. A gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz, que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. O custo Brasil, a gente estima que deve cair 35% com essa disponibilidade de oferta ferroviária que virá aí nos próximos anos. A gente fala do ganho econômico, mas o ganho para o meio ambiente é enorme também se a gente falar de investir em ferrovias, né, ministro? Sem sombra de dúvida, cada ferrovia dessa vai substituir milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Então, é menos emissão de CO2, é menos emissão de material particular, são menos acidentes, né, são menos colisões, e todo mundo ganha com isso. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito relevante. A gente vai ter uma frota e um setor de transporte muito mais verde, muito mais sustentável. Falou-se muito das parcerias com a iniciativa privada nesse ano. Como o senhor pode fazer um balanço dessas parcerias? Olha, foi um ano em que nós ousamos. Mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões, a gente já chegou a 79 leilões realizados. Só este ano, a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada. Fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de uma ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante. Então, isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, como a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto Espírito Santo. A sétima e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para a iniciativa privada, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do bloco do Paraná, são seis lotes de rodovias lá. A BR-381 Minas, com a 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte com a governadora Valadares e João Levarte para Eviano. A BR-116 Rio de Janeiro em Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para o governador Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 22 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021. Mas a gente falou das parcerias com a iniciativa privada, mas também tem os investimentos do governo federal que foram feitos. Tem como o senhor fazer um balanço desses investimentos para a gente? Olha, esse ano nós estamos concluindo com mais de 2 mil quilômetros de novas rodovias entregues, são duplicações, restaurações, recuperações, novas pavimentações, muitas pontes que separavam até unidades da federação do resto do Brasil. Veja que nós entregamos a ponte do Abunã, na ponta do estado de Rondônia, quase na fronteira com o estado do Acre, que era uma coisa que separava o estado do Acre do resto do Brasil. Então, era ruim para empreendedores, para caminhoneiros que por ali passavam. Então, é algo que trouxe esperança e entusiasmo para aquela região. Além da ponte Santa Filomena, entre Piauí e Maranhão, da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101 Sergipe e tantas outras entregas importantes. A gente viu a Ferrovia Norte-Sul operando na direção de Estrela do Oeste até Rio Verde, obras fundamentais em vários estados, como duplicações, restaurações, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia. E para aquelas pessoas, esses terminais são fundamentais, porque representam a conectividade, a opção de transporte, muitas vezes, que eles têm. Muitos investimentos na aviação regional. Então, de fato, é uma infraestrutura que está florescendo, está surgindo, se desenvolvendo. E a gente fica por aqui. Bom dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto